Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fine Art 2.0 São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias Link na descrição Quem roubou o corpo de Ryuma do país do ano? Já se perguntou isso? Sabemos que Moria tinha a posse de Ryuma Sua luta com Kaido foi por conta desse roubo? Ou será que isso aconteceu após o confronto de ambos e Moria queria utilizar o lendário matador de dragões para se vingar de Kaido? Pode ser que Moria não tenha sido o ladrão de túmulos, pode ter sido outra pessoa Um certo ladrão que teve uma bela visão de um belo bosque de flores de cerejeiras e afirmava inclusive que foi curado por elas Quer saber mais? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem Estava revisitando alguns capítulos do Arco de Oano pra ver se conseguia escrever alguma coisa E cheguei naquela cena inusitada de Zoro fatiando quase o país inteiro aí com uma faquinha de manteiga E ali é revelado exatamente o período em que o corpo de Ryuma é roubado do país de Oano Não sabemos a data exata de quando ele veio a morrer nem quanto tempo faz isso Mas temos a data de quando ele foi roubado 23 anos atrás A partir disso eu comecei a pesquisar algumas coisas e tentar ligar alguns pontos Cheguei nesse vídeo que é um vídeo bem interessante Pode nos dizer muitas coisas interessantes Inclusive criar um semi-arco para o Chopper Nesse momento, ainda mais com a revelação das smiles Pode ser que Chopper seja muito importante aí para curar essas pessoas Que não conseguem ter outro sentimento a não ser sorrir Então esse arco certamente terá ali alguma coisa, alguma patinha do Chopper E com essas informações eu acho que vocês vão ver que tem muita ligação interessante Para fazermos aqui, para sim, Chopper ser relevante para o arco de Oano Antes aproveita e veja os outros vídeos, vou deixar o link aí no card Fiz do Garoa, que personagem legal, incrível Dá um confere se você ainda não viu esse vídeo Um vídeo que deu bastante trabalho para fazer E aproveita para se inscrever se você ainda não inscreveu Escritão Mangalático Dá um like para dar uma fortalecida Então bora lá, vamos falar desse vídeo, dessa suposta teoria de ligação com Chopper e o país The One Foi revelado na linha do tempo atual Durante o capítulo 909 chamado Sepuku Aquele em que o Zoro corta praticamente uma casa Usando uma faquinha de manteiga, uma faca bem pequenininha Que o túmulo do lendário Ryuma foi roubado há 23 anos atrás Um ano após a morte de Roger e 3 anos antes da morte de Oden Vimos Ryuma em Trailer Park e sabemos que Moria estava ligado de alguma forma ao roubo desse corpo Uma das possibilidades era que Moria lutou contra Kaido em Oano Foi brutalmente derrotado Mas conseguiu roubar o túmulo antes de deixar o país Ou então ele voltou posteriormente talvez com Hogback No entanto, Kaido e Orochi só chegaram ao poder após a morte de Oden Cerca de 3 anos após o túmulo ter sido roubado Sugerindo talvez aí que Moria e Kaido se enfrentaram antes desse período Só que assim, para fazer Moria ter qualquer interesse no corpo de Ryuma O matador de dragões Sempre assumimos que Kaido derrotou Moria antes de qualquer um deles ir para o ano Moria e Hogback foram para o ano depois que a equipe de Moria foi totalmente derrotada em outro lugar E foi quando Moria despertou, ele decidiu que ele precisava de companheiros que nunca morressem Que fossem praticamente imortais e começou aí o seu exército de corpos Pode ser que a luta entre Kaido e Moria aconteceu depois de Kaido chegar sim ao poder Moria provavelmente só se arriscaria a pisar em um ano Porque ele ouviu as lendas de Ryuma e queria o seu cadáver O forte e lendário matador de dragões para ajudar talvez em sua vingança Mas o ano todos sabemos que é um país fortemente guardado Não é qualquer um que pode entrar ali e roubar facilmente Ainda temos o fator Kaido vigiando tudo Muito arriscado para alguém que já tinha quase morrido nas mãos do Bebun que comanda o ano Isso requeriria certas habilidades Habilidades talvez de um ladrão E aqui entra quem? O pai do Chopper, Dr. Hiriluke Em seu passado, Hiriluke era um ladrão Já foi citado isso na história Que foi diagnosticado com uma doença extremamente fatal O que ele acreditava que o curou foi a visão serena de um bosque de cerejeiras Depois de ser curado ele passou a acreditar que não havia doença no mundo que não poderia ser curado Olha a ligação de Chopper com as Smiles Obviamente que as cerejeiras nos ligam diretamente ao ano E agora possivelmente talvez tenhamos a resposta de como Hiriluke foi parar no país de um ano Pode ser que Moria tenha contratado o Dr. Hiriluke quando ele ainda era um ladrão Para roubar o cadáver de Ryuma Já que o ano é um país no extremo oeste do reino de Drum E a visão de um bosque de flores de cerejeira A mesma que curou Hiriluke Pode ser o ano Que obviamente é muito inspirado pelo Japão Então a montanha de flores de cerejeiras se encaixaria perfeitamente aqui nessa ligação Além disso, Hiriluke menciona muito especificamente visitar um médico depois de ver as flores de cerejeira O médico poderia ter sido o próprio Rogibaki Talvez ele tenha falado com o Rogibaki após entregar o cadáver de Ryuma a Moria Isso também poderia forçar um semi-arco centrado em Chopper Já que ele descobria que seu herói pai renomado seria um criminoso Algo que ele teria que aceitar de qualquer forma Dando a ele talvez um destaque de personagem nesse ponto E talvez até mesmo uma boa luta Dependendo de como as coisas se desenrolem ou terminem O que pode nos confirmar talvez que Rogibaki foi o Dr. Kiriluke Falou após voltar do país do extremo oeste E avistar as tais cerejeiras Seria a admiração que Chopper tinha pelo Dr. Rogibaki Entre os muitos médicos de todo o mundo Chopper o admirava com base em sua lenda Ele era um lendário médico Um médico tão famoso que salvou tantas pessoas quanto estrelas no céu Chopper chegou até mesmo a defender o seu ídolo Contra as suspeitas lançadas por Nami e Usopp lá em Thriller Bar Que acreditou que o estudo de Rogibaki em zumbis Eram apenas para curar corações partidos daqueles que perderam os seus entes queridos Certamente para Chopper ter tanta devoção assim com o Dr. Rogibaki É por ter ouvido histórias sobre ele talvez através de Cureja Ou talvez pelo próprio encontro de Dr. Kiriluke com o Dr. Rogibaki Mas levando isso em conta o tempo não bate Se Moria enfrentou Kaido Depois dele chegar ao poder Isso foi em algum período entre 20 anos O corpo como todos já sabemos foi roubada 23 anos atrás Pelas informações aí de Rogibaki Parece que ele se juntou a Moria apenas 12 anos atrás Quando ele queria reviver a famosa atriz Victoria Sindri Mas nada impede que Kiriluke tenha visitado ele antes desse tempo Afinal ele era considerado um gênio da medicina Kiriluke pode ter roubado Ryuma 23 anos atrás Entregado o corpo a Moria E após isso vai visitar Rogibaki para contar sobre as cerejeiras e sua cura milagrosa Alguns anos depois curiosamente Rogibaki se junta a Moria Que já possui o corpo e avançamos naturalmente na timeline até o ponto atual É interessante como isso pode ligar Kiriluke ao país do ano E dar ainda mais margens para o desenvolvimento de Chopper nesse ponto Saber que seu pai violou o túmulo de um lendário herói Certamente vai mexer com ele Enfim foi um vislumbre que eu tive As linhas de tempo são pouco confusas 23 anos o corpo é roubado Possivelmente Rogibaki só se juntou a Moria há 12 anos atrás E esse doutor que Kiriluke foi visitar Pode ter sido ele sim Mas realmente essa parte do tempo se confunde Moria e Kaido se enfrentaram em que período? Será que foi antes da morte de Roger? Antes desse tempo do corpo ter sido roubado? Mesmo assim dá para levantar umas coisas bem legais, bem interessantes Da possível ligação das cerejeiras Porque um ex-ladrão vai parar no país do ano Se não para roubar Possivelmente foi a um trabalho onde ele roubou o corpo de Ryuma E a ligação que ele teria aí dele com esse país E agora podemos ter um destaque legal de Chopper Tentando curar as pessoas das vítimas do uso da Smiley Talvez utilizando as próprias cerejeiras As cerejeiras que poderiam curar tudo Ali seria o início para ele desenvolver a cura para todas as doenças O que vocês acharam galera? Vocês acham que pode ter sido sim O Kiriluke que roubou o Ryuma e entregou para Moria? Como fica essa time? Monta para mim aí nos comentários Eu quero ler Vamos tentar desenvolver um pouquinho mais isso Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi bem legal Depois de ver ali o Zorão cortando com uma faquinha geral Eu fui pesquisar e achei esses pontos que podem sim Até mesmo ter a ligação da volta de Moria Diretamente para o arco de Uano Galera, se você curtiu esse vídeo Manda um likezão Compartilha com os amigos Chama eles aqui para o canal Se você tiver qualquer tipo de teoria Pode mandar para mim no e-mail Deixa o e-mail Está aí na descrição dos vídeos Pode mandar lá que eu vou dar uma estudada Sempre dou uma olhadinha Se for legal a gente lança aqui no vídeo Eu tento construir alguma coisa em cima Mas por enquanto é isso Assistam os outros vídeos Amanhã tem capítulo Será que o Mihawk vai morrer? O que vocês acham? Até mais Valeu Fui